Vou gravar outro, hein? Fala aí. E aí, galera, pressão do Brasa. Tem que ser Brasa. Brasa. Cidcap. Qual é a professora de inglês aí? Cidcap. 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 A gente tá indo aqui, a gente tá indo pra Folkestone, divertido. A temperatura tá um pouco baixa, 15 graus, mas chegando lá vai bater uns 30 graus. Oh, amém. Beautiful day. É, beautiful day.